Pesadinha e outros, vamos para outra região deste imenso país Não vamos mais para Salvador, não, 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 não Vamos para Salvador Vamos Vem, 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 Vem Vamos chegar um pouquinho aqui com a mão da Vigilha White Party E com a mão em cima, com uma energia positiva, deixa a alegria aqui para a gente E vamos passar agora para a vida de um exercício e todo mundo vai dançar Sou braguero, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Sou braguero, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Vamos fazer o show Amém. 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 Amém.